Olá aí galerinha, já deu errado, galera, se vocês não ouviram eu, fala aí galerinha, é por causa que tipo assim, eu começo meio antes de começar a gravar, tanto, 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 fala aí galerinha, tudo bem com vocês, e bom, vamos aqui, eu só vou dar um recadinho assim ó, pá pá, dá dois recadinhos aqui, se eu sumir sem falar nada pra vocês, nada, 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 nada mesmo, é porque meu telefone acabou a memória. Agora, se eu avisar pra vocês que eu vou dar um tempo e tal, que nem andando na saga, e daí já é outra coisa, já é outra história, que daí por causa que, daí tipo, eu tô cansada e tal, por causa que eu gravo, agora eu tô gravando todos os dias um vídeo, né, um, dois vídeos todos os dias, então tipo, enche a memória do meu telefone, eu tô cansada também, né, porque eu não vou postar todos os dias, então é por isso, daí eu vim aqui dar um recadinho pra vocês, e vou dar mais um recadinho aí, não vai ter mais vinheta no canal, sim, não vai ter mais, porque, por causa que senão vai encher muito rápido o meu telefone, tipo, eu vou simplesmente colocar ali, ou no editor do vídeo, já vai encher meu telefone, por causa que ele salva de novo, fica a vinheta, salva de novo, aí vai ficar muito, muito longo, tal, tal, então, por isso mesmo, eu não vou ter mais vinheta, e se sumir, é porque encheu a memória do meu telefone, tipo, se sumir assim ó, sem falar nada, que foi agora que aconteceu, que eu não falei nada, é porque encheu a memória do meu telefone, e eu precisava, precisava, até hoje, é difícil gravar, porque eu tenho que pagar um monte de coisa, então, foi isso, né, então, beijão, gente, eu tô assim agora, por causa que eu pentei meu cabelo, agora há pouco, tava penteando meu cabelo, agora, guardei já as coisas, só cadeira mesmo, tá aqui, ó só, só cadeira, então, tipo, e é isso, beijo, tchau, e sim, gente, agora eu tô com uma nova, tipo, um novo finalzinho, tipo, é beijo, tchau, tchau, agora eu fiz errado, mas tudo bem, beijo, tchau,